Então de repente eu não sei como é que tá as coisas na casa dela Mas deixa eu só terminar a mensagem aqui Rony, tá? Vale, obrigado pelo superchat, velho Brigadão aí Lembrando pra vocês aí, galera Que a gente tá rolando a nossa live É que é na Twitch, tá? E puder... Assessir a gente por lá Eu agradeço já desde então Muito porque nosso trabalho agora tá indo sendo por lá O YouTube não ajuda a gente em nada Tipo os dois reais que você mandou agora aí, Rony Por exemplo 60 centavos o YouTube pega pra ele Então eu fico com um E 40 apenas, né? Então por aí vai, né, velho? Então aquela parada, né? De poder dar... Dar aquele apoio moral Lembrando, galera Subs, eles têm direito a... Como eu falei, o dia do subs A disputa tá fazendo um domingão pra jogar com os subs Jogar junto aí em squad comigo, né? E o colaborador full time Só pra avisar aqui que eu não sou gado, tá? Eu sou educado, galera Então... Obrigado de novo, o... 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 Onde você quiser jogar de moderno aí, tá? Você avisa aí que eu saí do padrão Porque eu, infelizmente, não tenho... Ah, eu ia chamar o Red Ballão, né? Red Ballão, mas Red Ballão nessa hora tá como, né? Mimingo Ou nada... Não, mimingo nada Pai e mãe tão unando ele lá Vai lá Moleque, sai desse computador Agora! Para! Tem um Panzer... Um Jack Panzer aqui na minha frente E, tipo... Eu não consigo penetrar Aí tem um M4 O que aí É um... E um... Não! Filho da puta! Ah, o Duke Barry... E aí, vemos Aqui no chat Agora o maluco tá me marcando ali, ó Vai ficar marcando, pai? Vai! Deixa eu dar a calma pros caras É, por esses... Esses dois mesmo Eram uma e um SLD, velho Aí, eu perguntei depressão Agora pra dar um disparo agora Puta merda Não vai dar Não tem, não tem, não tem Não tem, não tem, não tem, não tem depressão Se eu meter a cara aqui Eu vou levar daqui, ó Será que eu machilharia lá? Deixa eu acertar aqui certo Eu sou ruim de aqui aí Agora eu tenho depressão Ah, derrite Broca Acho que eu não é Jack Panzer É que eu derrite Sim, foi nesse mesmo? Já matei Boa Não deu... Tá, cadê eles? Eu me perdi Nossa, que balinha, velho Que balinha, que balinha Que balinha que eu mandei agora naquele puma Eita, porra Boa noite, Vig Marcio Como é que vai, velho? Tudo bem? Se vai jogar de tanque moderno Se vai jogar, eu jogo de Leclerc 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 é muito bom Depois aí, se você quiser jogar de Ariete Nossa, eu vou ficar aqui olhando a live dela Meu sonho é o 2x5 Tem 80 Disputei tem 80 Não, não Não goste de Russo, não É, 2x4 e o Ariete Os dois, PSO Caraca, eu tô vendo o maluco lá na praia Muito fucking longe Mas não tem visão mais Porque o cara foi embora Cara, eu tô avançando que não doido aqui Mas eu gosto de fazer isso Cara, tem um Tiger Dois Tigers, né? E ó, sua esquerda, não Depois do Rio Muito obrigado Esse tanque aqui percura a tag de frente Ah, deu um caralho Nossa Aí eu vacilei Eu percebi Percebi depois Tarde demais Que eu tava na frente do spawn deles Manimar pra não aderecer, né? É, eu esqueci disso Eu nunca andei pra essas pandas Eu só vou pelo aquele lado da praia, velho Caraca, eu não olhei inimigo É Ah, na hora que eu tava mirando Levantei a mira um pouquinho Pra mandar Caralho, o maluco tava atrás de mim, velho Aí que tá O mapa não é DLC, não é DLC Se você não leu o mini mapa Você não viu que tinha inimigo Todo mundo tinha morrido ali Tá bem Pô, isso não tinha cal Não tem como saber Tá foda, velho Fazer o quê? Vambora, vambora Fazer o quê? Cadê meu cartão pra eu comprar essa DLC, velho? Sabe onde eu coloco minha carteira? Não sei Sei que o Diego Engel mandou uma donation de dois reais Diego, obrigado de novo Não aparece, tá? Dois reais não aparece Na coisa Mas brigadão, Diego Obrigado pela donation também, viu? Boa Eu coloco debaixo do meu É pouco, mas é de coração Te sigo Te sigo desde os primeiros tutoriais do Mortano Um abraço Valeu, Diego Obrigado, velho Diego, na verdade, é o Kid Engel Obrigado, velho Tamo junto Valeu, valeu o carinho também A gente tá daqui de coração, velho É sempre de coração A cada donation ajuda, velho Puta Então, o que eu tava querendo dizer Bombo, bombo, bombo Eita, rapaz É nóis, hein? Bye bye, Panther Nossa Nossa, o cara deve ter ficado muita raiva Essa bomba caiu longe, velho Tá um pouquinho longe, mas caiu Eu encher um Panzer com 4,70 Na frente dele também Ah, na verdade é um Hedzer Na verdade Eu errei o Ah, tá aí, ó Pronto Tá morto também Vou ser assim como o Albie Beck Eu vou falar Vou falar, tá bem Vou ser assim como o Albie Beck É os cara que me deixa puto no War Thunder O cara que fica me tacando bomba com o avião O Otaku inglês ali Temos um alvo aqui para atacar nossos rockets Otaku inglês, hein? O Otaku Olha, pegamos o Trek É que era para ter feito Eu esperava mais Eu esperava mais Porque um pegou bem cheio, hein? Pegou a caixa de munição Mas é só amarelinho É, só amarelou Opa, 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 opa Não gostei Não gostei Aviso que já não gostei de você Ah, ela morreu Falei que não gostei? Morreu para a foguete ainda Amunition Exploded Pô, não é nóis Está dando a limpa, né? 3 kills de P57 e 3 kills de Hellcat Ô, Vig Ô, Vig 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 Marcio É, e F7 seria massa O problema é que está mil conto essa porra Mil conto? Acho que é mil conto não, cara É 3 mil reais, eu acho, cara 3 mil conto aí, ó Tá pior ainda Ah, tem dinheiro aí para doar? Pô, está massa aí, ó Os caras doando dinheiro Capaz que a gente consiga, né, velho? Nossa, velho Eu matei toda a estoura de mil ali por dentro, velho Toda Eu quase consegui estourar a munição dela também Isso é que nem o... Você foi um ebola da vida Pronto Nocaute de tripulação Foi bom, hein? Vem banhando, hein? Vem banhando Vamos voltar para a base daquele... Remuniciar As bombas e foguetes Foram 4 kills só de avião Isso é no câncer, né? Vemos esses loops que não fazem, é perigoso, não? Óbvio que é Mas é a melhor maneira que eu tenho de fazer um ataque Praticamente em 90 graus Focando o alvo de baixo para cima, entendeu? Para você dropar bomba, foguete, etc É melhor assim Agora, é perigoso se tiver outra avião no ar? É, óbvio, você fica extremamente vulnerável, velho Muito vulnerável Aproveitar ver um bagulho aqui Aqui, óbvio, o Bruchuchuchu está pedindo uma partida de tier alto, top tier Ah, top tier A gente pode jogar Vai querer uma de Leclerc? Pode ser também É, o cara estava pedindo E o outro aqui, óbvio O cara pediu de tier alto O outro de Leclerc, então Venceu o Leclerc, né? É, parece eu com o Leopard a 1x1 O cara aqui Do Jurassic Cara, eu não fiz nada nessa partida Ele é na outra Mentira, nessa você matou um É, se eu matei um? Matou Ah, é, eu matei a... A Oshu End Esqueci Mas, mano, matou o Oshu End É menos uma antiaérea pra mim Eu falei que eu tenho memória curta O Otaku, caralho Otaku Você vai pousar agora aí, só? Vai parar bem depois de mim Isso aí pousou bem longe da marca de mil Isso aí vai... Isso aí foi fazer pouso técnico Tem que dormir, valeu pessoal Falou Valeu, Gugu Obrigado Memória Quanto prazo Lembrando, meu povo bonito Lembrando que a gente está aqui assistindo a vocês aí, ó Venha pra cá Pra Twitch, tá? Eu falo Steamcraft Que é a força do hábito ainda, galera Mas tamo aí Vem embora Vem embora Tem 86 pessoas 88 Na Twitch também A gente tem que bater uma meta de 75 De público Então, vamo que vamo Sou muito ruim de avião Quando volto pra base É sagrado Que é bairro de pouso Beleza, Bricutu Porra Cara, eu acho que eu já sei O que é o seu problema, velho É... Se eu ter instrutor lá Automático De... Que... De a proximidade Do solo Tá ligado O meu também tinha isso muito, cara Eu chegava perto do solo Na hora de pousar O meu avião Ele subia Botava o nariz pra cima Automaticamente Aí eu sempre fui fudia Depois que eu tirei isso O meu pouso Sempre saia suado, cara Porque eu Eu na... Quando eu não tô jogando War Thunder Eu sempre faço o voo No simulador de avião, cara Eu tenho um simuladorzinho aqui Eu tenho até os comandos É... Periféricos 800 pontos Vai gritar isso Ó, rapidinho Deixa eu só aproveitar Avisando aqui, ó Como é que desliga o modo estrutura Tá nas opções lá De comandos, tá É... É... Henrique, não é O meu termino nessa Amanhã tem que trampar Bom jogo aí Valeu Henrique Zanato Obrigado pela presença, velho Obrigado a presença de vocês aí, viu Tamo junto Obrigado pelo carinho sempre aí Obrigado pelos beats Obrigado pelas donations Obrigado pelo sub também Sub também é importante, viu gente Vou fazer uma campanha mais forte Vou também trabalhar Esse negócio mais forte Eu vou juju no game, mano Eu tenho que aprender muito Até agora eu não sei Pra que serve o Flap de Combate Ele aumenta o seu arraste do ar O Flap de Combate vai Tipo, vai abaixar Embaixo da sua arda Vai aumentar o seu arraste no ar Ou seja, você vai perder velocidade Numa curva Você perde muita velocidade Fazendo uma curva Com o Flap de Combate abaixado Porém, ao mesmo tempo Que você tá fazendo isso Você vai fazer uma curva Mais fechada ainda Que vai ter um ângulo melhor Pra fazer uma curva Mais fechada por dentro Ao invés de fazer uma curva Tão aberta Vai fazer uma curva mais fechada Toda fechada Sua opinião não conta T-80 não vai entrar nessa live aqui não Nossa senhora Matei o cara de redom Mas perdi meu motor Perdi meu motor, velho Já era Vou ter que só soltar a bomba Num tanque que eu tô vendo aqui O primeiro que vier E vai, vai Fazer o que? Queijo Queijo Fazer o queijo Não explode não Não explode não Amigão Foi mal aí, velho Eu tava fudido já Você foi escolhido, Tiger Tadinho Você foi escolhido, Tiger Foi mal Você tá gostando do Twitch Ô, Diogo Cara, pra ser bem honesto Eu sempre gostei do Twitch Sempre gostei Só que a diferença é o seguinte, cara O que você prefere? Você trabalhar no lugar Que alguém que te paga mensalmente Pra você fazer um trabalho bacana lá Paga bem Pra você pagar as suas contas Sobra Você consegue investir na sua máquina Consegue investir na sua vida social E na sua vida particular A ponto de você conseguir Pagar as contas Que é Com despesa mensal Alimentação 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 Principalmente Plano de saúde Também Principalmente Caralho Minha frente Vai Real catinei do caralho E paga as contas Paga as contas Velho Estabilidade financeira É tudo Velho, mas tem 10 nessa partida Já Tá pouca merda, né Imagina Ah, mas também de avião Ah, avião foi Foi no regaço mesmo Montei maluco na área Não gostei Cai maluco Também Eita Cara, o time inteiro foi É Só tem o de tanque Tô vendo o inimigo aqui na minha frente O Alain O negócio da China É só que mistura O O que tem de bom No Nos russos E nos americanos Nem só o que tem de bom É, também tem uns merdinhos Mas Mistura os dois Duas Nações Então Só que aí O que tava O pior O que estava Era aquele Aquele Progiro De 49 Eu esqueci Era T69 Ou alguma coisa Beleza Mataram o Tagueiro O papel FSTS Que tava no 67 Velho Mobilidade Boa E tal Que tava fudendo tudo Agora foi pro 80 Ah, não sei Agora Deixa eu ver Presta atenção na partida Cara Eu não tô focado No que você tá falando Não Deixa eu voltar pra um lugar Então Pra avião Eu não sei não O avião na primeira No máximo de avião que eu tenho É 3x3 É o Type 59 Type 59 Que era bom pra caramba 100mm de canhão Tinha a Agora ele até retirar A gente tirava Na parte do STS Tá Achei estranho Agora Fiquei No 80 E tirava Na parte do STS Beleza Tinha a parte do STS E tava no 67 É o que podia mais Cara, tem 1, 2, 3, 4 Livros dos caras 4 contra 1 2, 3, 4 Também O cara pegou a bandeira Antiaérea Ó, Bruna Isso aí vai melhorando Com o tempo Eu Acredite em mim Também aconteceu comigo Comigo Meu KD Era a mesma coisa Minha KD Era 1 Barra Barra 3 1 Barra 4 Era sempre assim Cara Nunca matava mais Do que morria Agora Hoje eu tô Matando 6 Na partida Matando Uma Agora Nessa partida Às vezes Vai matando mais Caralho Temos aqui A porra Tô matando 3 Já Meu amigo Caralho Desesperado Velho Corre Vista Desesperado Sobraram 2 Pera Eu tenho 15 kills na partida Eu quero chegar ali Eu quero chegar Nível bem Você vai matar 20 Ô Ezio O problema do ping Não é o punta Não O problema do ping É a internet Não sei se você sabe O problema do ping Ou de FPS Ou mesmo dos dois Também Acho que tem um cara Que Tá caindo Palmeira Vai pra cá Porra Verão Uma bala pra cá Velho Aham Tem Tem Pra trazer Peguei a torre Eu matei a aérea Também Peguei a torre Olha o do Daru Eu vou segurar Sua pergunta Daqui Pro Poder Responder Quando terminar Se você tiver Mas eu já vou logo respondendo Eu acho que Não vai ter Uma Uma nação Que vai Que vai ter Danque bom Junto com um avião bom Tô bem tirando Nas costas Tô bem tirando Nas costas Nas costas Não me deu tempo De ver o loot Cadê Bruna? Ó o Panther D Ó Bruna É bom pegar o Panther D Porque você vai poder Comprar o Panther A Primeira coisa Porque O problema do Panther D É que a torre dele É mecânica Então vai demorar Demais Pra girar Mas Você vai Tancar mais tiro Do que Com o Tigeré Porque o Tigeré Ele é Dois Tigers Ele é Quadradão Entendeu? E já que O Panther Ele tem um canhão Bom Canhão longo Então ele perfura bem O reload dele É Demora muito O Outro fraco Dele é A mesma torre Que é Que é Grande E quadrada Mas você tem que angular bem a torre Você não pode deixar a torre Resposta pro inimigo A esquerda Aqui A esquerda Aqui A esquerda Aqui E a chapa Não é reta A chapa é angulada Então É difícil de alguém penetrar o Panther De frente Então por isso que todos os Panthers São bons O Panther 2 É bom pra caramba Eu fui no Musal Airshow Muito top Edson Negro Então velho Musal eu Acho que é Musal Eu fui na base aérea de Santa Cruz Que tem algumas coisas lá Eu fui no museu muito tempo atrás Também da Força Aérea Eu não lembro onde Você sabia o dólar Eu tenho um Borá em Salvador Nunca tem nada aqui Então Bruna Tá respondido Compra Compra Com 5 ou 7 a mais E você vai poder Conseguir comprar Também O O O O Pantera Com 5 ou 7 a mais Desceu ali Radizando A Meireine Tranca E agora Quem vai ligar Sou eu Peraí Osh Boa 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 Quero as fotos Hein Bicho Quando Passar as férias Lá Na Suíça De novo Eu quero ir pra Todinha Já era Já era não Tem uma Ante-aera Aqui Boa 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 que vem, a gente tem aí, mas vai ter partida com os subs, jogando com os subs, então é isso aí. Brukutiu, o Wii desliga o motor do tanque? Se você setar ele para que desligue o motor, sim. Se você setar para isso, sim. Aqui, cadê? A pergunta do Dudaru, qual país você recomenda para focar tanto em tanques e aviões? Cara, Estados Unidos...